Já pensou minha galera, olha lá a aflição, é minha, meu senhor, minha senhora, eu tô no BBB, olha lá, o Igor descobre lá, sua esposa tá dentro. É minha gente, voltamos, estamos de volta aqui, direto e reto aqui no seu canal do Google aí, pra atualizar aí as notícias dos famosos minha gente, voltamos, vamos tá falando aí de BBB, semana que vem aí vai rolar aí, vai começar aí o BBB, e já vai saindo aí a lista dos confirmados aí no BBB que vai acontecer semana que vem, o marido de Aline, quem lembra aí, o Igor, que fazia aí as novelas da Record, a foto dele, né, artista nato aí, né, ele comemora aí que a sua esposa aí vai tá entrando aí na casa mais, mais famosa, mais vigiada aí do Brasil aí, vamos ver aí o que que ele fala aí, tá certo minha gente, é mundo de paredão, muito de paredão, vamos embora! Meu Deus! Meu amor! É muito maravilhosa! Eu gosto de viver, eu gosto de ser feliz, eu gosto de tomar bons drinks, elas conhecem só uma parte de mim, eu quero que elas pensam tudo o que eu sou. Antônio! Meu Deus, amor, amor, você tá no Big Brother, meu amor, arrasa, eu te amo muito, a gente tá aqui torcendo por você, de todas as formas, a gente tá pronto pra tudo, te amando de qualquer jeito, arrasa, meu amor. Vai dar certo, ela vai ganhar! Filho, sua mãe tá no BBB! Você tá achando legal isso? Sim! Ai, que loucura, né meu amor, a gente vai ficar bem juntinho, ele e você, a gente vai conseguir, vai aguentar três meses sem a mamãe, né? Não! Não vamos, né? Mas a gente vai dar um jeito! É, minha gente, lembrando aí que tá rolando aí a enquete aí da Casa de Vidro aí, quem que você acha aí que vai tá entrando aí também na casa mais famosa aí, mais vigiada aí, né? É, Thiagão aí, o Thiago Life aí, deu a sua opinião, e você, queremos saber você, você que manda no jogo, vambora minha gente, tá certo? Vota lá na enquete do canal do Google aí, vambora, até a próxima!